Nesse vídeo nós vamos criar a segurança das aplicações e vamos criar também a consulta no formato livre de exemplares. Mas antes eu quero mostrar para vocês duas práticas que eu uso aqui, duas tabelas auxiliares que eu uso nos sistemas para deixar mais dinâmico as informações. As tabelas que eu uso aqui são as tabelas selects e configs. A tabela selects eu uso para preencher as listas do select em vez de usar a opção de lookup manual, eu uso essa tabela aqui para preencher os dados. Eu sempre uso lookup automático e eu coloco essas informações dentro dessa tabela. Por quê? Quando eu precisar alterar, se for necessário, alterar alguma informação do select, você não precisa abrir o projeto novamente, localizar a aplicação, localizar o campo e editar o lookup manual. Então por isso eu sempre utilizo o lookup dinâmico, o lookup automático, fazendo um select dentro dessa tabela de acordo com a referência. Então a gente tem aqui, por exemplo, o tipo de obra, livro, coleção, DVD, jogo. Poderia ser uma outra tabela, mas eu preferi deixar dessa forma mesmo. Na tabela de obras, na tabela de obras, ele vai armazenar aqui o tipo em texto, aqui no caso. Então não tem um relacionamento direto com o select aqui. O select só serve para o campo tipo, o campo tipo de obra. Então eu vou ter aqui livro, DVD, coleção. Eu tenho a referência aqui, tipo de obra. Então lá no script case, no campo aqui tipo, obra tipo, em vez de usar aqui o lookup manual, eu uso um select lá na tabela de select com a referência, obra tipo. Essa é uma forma de facilitar. Caso surjam novos tipos de obra, eu posso cadastrar aqui e eles vão aparecer na lista automaticamente. A mesma coisa eu utilizei para o idioma aqui. E outra tabela que eu utilizo também é a tabela configs. Aqui na tabela configs, eu posso lançar configurações ou parâmetros que serão utilizados no sistema. Então eu coloco um código da configuração aqui, uma chave, o valor e um contexto. Quando eu estiver aplicando nesse caso, eu mostro com mais detalhe para vocês. Vamos então criar a segurança deste projeto. Eu sempre uso segurança de grupo, que ele me dá mais flexibilidade nas configurações. Então o script case criou as tabelas aqui e já associou cada campo da tabela com a segurança aqui do módulo. Nessa etapa, a gente define o nome do usuário administrador e o nome dos grupos. Nesse momento, a gente já definiu todas as configurações de segurança e o script case está gerando um módulo de segurança para a gente e adicionando as aplicações automaticamente. Vamos testar aqui o sistema de segurança. Perfeito, a gente conseguiu conectar, mas do menu só tem as aplicações de segurança adicionadas. Nós vamos precisar adicionar as outras aplicações aqui dentro do menu também e fazer mais alguns ajustes. Finalizei as configurações aqui, acrescentei as nossas aplicações aqui no menu, autores, editoras e assuntos. E eu configurei o menu também para abrir em abas. Então, você pode abrir aqui as aplicações. Todas essas aplicações que estão configuradas aqui no menu são as consultas. E elas têm aqui a ligação que abre o formulário para editar o registro. Essas aplicações que nós fizemos quando a gente estava criando o formulário de obra lá. Então, eu acrescentei aqui autores, editoras e assuntos. Eu criei aqui também no sistema uma consulta e um formulário para o cadastro de obras. Então, a gente tem aqui os detalhes da obra, né? Essa aqui é a consulta de obras, onde eu tenho o código, a imagem, a miniatura da imagem, o título e etc. Eu criei também aqui uma subconsulta com os exemplares, onde ele mostra aqui todos os exemplares relacionados a essa obra. Então, essa aqui é a consulta principal e no registro de obra que eu posso mostrar aqui logo abaixo todos os exemplares dessa obra. Aqui também eu criei um formulário para editar a obra. Já fiz a ligação automaticamente. Então, aqui no formulário eu tenho a imagem. Eu tenho novamente aquela mesma consulta que eu usei como subconsulta na principal. Aqui eu tenho todas as informações que eu posso alterar da obra. E aqui também eu criei mais duas consultas que é para as tabelas de autor, obra-autor e obra-assunto. Então, aqui em obra-autor eu vou ver todos os autores que estão relacionados a essa obra, a abelha-abelhuda. Então, por exemplo, a gente tem os dois autores aqui. Inclusive, eu posso editar aqui, no caso, a Eliana é a principal, né? Então, eu posso editar aqui o Mário Barata como ele é o número 1. Então, na ordem aqui, a gente vai ter a Eliana 0, prioridade 0 e o Mário 1. Da mesma forma, também eu fiz a tabela de assuntos, obra-assuntos, né? Onde eu posso alterar aqui o assunto, se eu quiser acrescentar novos e assim por diante. Na tabela de exemplar, eu precisei acrescentar um novo campo, que é a situação do exemplar. Onde ele vai receber um código aqui, né? Um inteiro. E esse inteiro pode ser 0, 10 ou 50, que vai indicar disponível, emprestado ou extraviado. Agora nós vamos criar a nossa consulta no formato livre para mostrar os exemplares. Eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui, ó. Aqui nessa consulta, a gente vai ter a lista de exemplares aqui, com destaque para as imagens. E vocês podem observar aqui que eu vou ter, logo abaixo aqui, o título da obra. Aqui, mais abaixo, de forma mais discreta, a gente vai ter aqui o código, os autores, a editora, o assunto e a quantidade de exemplares disponíveis, ok? Para fazer essa consulta no formato livre, primeiro nós vamos precisar criar uma view no nosso banco de dados, que vai servir de base para essa consulta. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu MySQL, como que eu fiz o código da view. Para criar a view de exemplares, eu utilizei novamente as Common Table Expressions, que são as CTS. E eu vou explicar para vocês como que eu criei essa CTE aqui no meu MySQL. Então aqui, a instrução de criação de view, o início da CTE. Vamos atentar aqui para esse select que eu fiz aqui, ó, que ele começa aqui e termina até aqui, que é a parte principal da CTE aqui. Então a gente vai ter um select aqui normal, onde eu vou pegar vários campos da tabela de obra, ok? Mais alguns campos da tabela de editora. Aqui eu faço um grupo concat do autor, por quê? Na tabela de exemplares, nessa view de exemplares, eu quero ver a lista de autores. Eu não quero duas linhas para a mesma obra, porque tem dois autores. Eu quero que os nomes dos autores apareçam em uma célula apenas. Então, para isso, eu concatenei aqui, usando o grupo concat, o nome do autor, usando ponto e vírgula como separador, ok? E eu chamei esse campo de OBR autor. Mais abaixo aqui, eu vou pegar o número de exemplares que tem essa obra, que essa obra tem. Então ele vai mostrar aqui, eu faço um select contando, onde o exemplar OBRID é igual OBRID, ok? E a situação é igual a zero, que significa que o exemplar está disponível. Então, esse campo aqui, esse resultado, essa contagem, eu chamo ele de OBRN exemplares, ok? Mais para baixo aqui também, eu faço novamente um concat de assunto. Da mesma forma que eu fiz com o autor, eu quero que, se a obra tem mais de um assunto, ela apareça separado por ponto e vírgula. No caso, por vírgula aqui, neste caso. Então, na mesma linha da obra, se tiver vários assuntos, vai aparecer os assuntos separados por vírgula. Em vez de aparecer duas linhas, se eu fizer o join normal, ele mostraria duas linhas de obras, uma para cada assunto. Mas neste caso aqui, como eu fiz o grupo concat, ele vai mostrar os assuntos concatenados na mesma célula e separados por vírgula. Aqui, então, todos esses campos aqui, de onde que vem? Vem da tabela de obra, com um left join em editora, porque eu posso ter uma editora nula. Com mais um join aqui, left join em autor, obra-autor, que pode não ter autor também. E assunto, da mesma forma em assunto, ok? E aqui eu faço um agrupamento por obra. Eu fiz aqui um agrupamento por obra, que faz com que, mesmo que eu tenha mais de um autor ou mais de um assunto, olha, preste bastante atenção, mesmo que eu tenha mais de um autor ou mais de um assunto, ele vai me retornar, este select aqui, ele vai me retornar apenas um registro por obra, ok? Este grupo vai fazer isto aqui. Mais para baixo aqui, o que eu fiz aqui? E usando, aí ele cria aqui, este aqui é o, é o, a CTE exemplares. Eu chamei ela de exemplares aqui. E aqui embaixo, eu dou um select em exemplares. Observe aqui para vocês verem, ó. Logo abaixo aqui, daquele select principal, eu dou um select em exemplares aqui. Está aqui, from exemplares. E aqui, eu pego todos os campos que eu marquei aqui em cima, os códigos dele aqui, né? Todos os campos que eu marquei em cima. E eu vou fazer aqui também, um concat aqui, ó. Para gerar essa descrição aqui. Para gerar essa informação aqui, ó. Esse rótulo aqui, ó. Então, por isso que eu fiz esse CTE ali. Eu, nesse concat aqui, ele vai concatenar o código, o autor. Na verdade, esse autor já é o autor concatenado aqui, ok? Ele vai concatenar com o nome da editora, se tiver, né? A função coalesce aqui no MySQL. O que é que ela faz? Ela pega o primeiro valor não nulo. Então, se o autor for nulo, ela vai mostrar um espaço em branco. Se não, dá erro aqui, dá tudo nulo. Se o exemplar, se a editora for nulo, então ele mostra um campo em branco. Para concatenar aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. Nós estamos concatenando o código, o autor, a editora, assunto e a publicação. E eu chamo esse campo de legenda. Que eu utilizo aqui na minha consulta. Para exibir essas informações aqui de forma resumida, ok? Eu espero que tenha ficado claro aqui. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu explico melhor. Para criar a nossa aplicação aqui no Scriptcase, eu utilizei a consulta no formato livre. Mas antes de mostrar a consulta aqui, eu tive que criar um template HTML. Que vai servir de base para gerar a nossa consulta dessa forma aqui, ó. Então, esse template HTML, nós temos inicialmente aqui o CSS. Que vai configurar os elementos HTML. Nesse HTML aqui, eu vou indicar que eu vou ter imagem. Vou precisar de quatro campos. Imagem, o título, conteúdo e exemplares. Esse HTML aqui, eu me baseei naquele exemplo do Scriptcase do restaurante. Que eu falei no início da criação do sistema. Aqui na grid, a gente vem aqui em layout, visualização. Eu vou definir aqui qual é o modelo para o corpo. Ou seja, qual é o modelo, qual que é o template HTML que eu vou usar para o corpo da grid. Que no caso aqui, eu chamei de exemplares. Aqui em posicionamento dos campos, eu defino cada um daqueles itens, qual campo que vai ser o correspondente. Então, a gente tem aqui o content. Eu peguei a legenda que eu fiz lá na consulta, na view do banco de dados. Exemplares, exemplares também, veio lá da view. Claro, todos vieram da view. Imagem e título, beleza? Basicamente, a nossa consulta de exemplares é isso aqui que a gente fez. O restante das configurações, padrão, né? Barra de ferramentas e tudo mais. Vocês já devem conhecer. Agora, nós vamos colocar a nossa consulta no menu e cadastrar algumas obras. Eu vou configurar também aqui o sistema para que o menu já abra essa aplicação como uma aplicação padrão. Eu já cadastrei algumas obras aqui no sistema. E para facilitar o processo, eu criei um botão na nossa consulta de obra, obra grid. Eu criei um botão que aponta com a ligação aqui para o nosso primeiro formulário de adicionar obra que nós fizemos lá. Então, este botão vai fazer com que eu possa cadastrar a obra diretamente da nossa consulta de obras aqui. Eu vou posicionar aqui na barra de ferramentas. Agora, diretamente da nossa consulta de obras, a gente pode adicionar uma nova obra. Eu coloquei como modal por aqui. Agora, então, a gente vai cadastrar uma nova obra aqui para conferir todas as funcionalidades que estão ok. Tchau, tchau. Perfeito, funcionou direitinho. Cadastrou aqui o nosso livro, A Chegada do Invasor. E agora a gente vai conferir o sistema de forma geral, tudo que a gente já criou até agora. A gente já observa que após o login, ele já cai aqui na tela do acervo de obras. Inclusive, a nossa aqui, a Chegada do Invasor já está cadastrada. Vamos abrir aqui a nossa grid de obras, né? Aqui está em ordem invertida. Um autor e um assunto. Obrigado. Obrigado.